Aqui não tem ninguém por ninguém, que é todo mundo, todo mundo. Essa gente que tá aqui, fomos dar a BR-101, manifestar injustiça muitas vezes que cabe a sua mesa. Preço de café pro consumidor, exacerbado. Preço de café pra quem vende, uma porcaria. Fomos na BR-101, trancamos a BR. A noite vamos pra Câmara de Vereadores, lutar por justiça no campo. Baixo Quartel é um bairro agro. Você precisa entender que você também tá sendo injustiçado. Você poderia ter mais poder de compra se parassem de tirar do produtor aquele que é direito dele. Eu quero aqui agradecer a todos que participaram e parabenizar porque Baixo Quartel tá sabendo o que quer pra vida. Baixo Quartel tem sido um dos bairros mais organizados de Linhares. E muitas coisas virão pra Baixo Quartel. Eu creio nisso. Eu creio que Deus tá trabalhando através da sua vida pra que Baixo Quartel seja um local de verdade abençoar por Deus. Eu quero aqui agradecer a Natália, o pessoal do CBIEM, eu não vou falar nome não. Todos que estamos envolvidos. E se você quiser ir à noite lá na Câmara de Vereadores, vão pra lá. Porque através de uma ação local como essa, que o Brasil todo é abençoado. É preciso em busca dos nossos direitos. Que Deus abençoe Baixo Quartel. Que Deus abençoe os moradores de Baixo Quartel. Que Deus abençoe os produtores de Baixo Quartel. E vamos em frente. Que Deus dê o melhor pra nós. Só tem a agradecer. Que Deus nos abençoe. Vamos que vamos!